A chuva forte em Londrina e região causou vários danos, deixou várias ruas alagadas. 3 mil domicílios ficaram sem energia elétrica por causa da queda de várias árvores que caíram em Londrina e atingiram a rede que abastece energia elétrica. Vamos acompanhar aí a reportagem, porque eu quero falar, inclusive, dos alagamentos em vários pontos da nossa cidade. A imagem do volume de água é impressionante. O Córrego das Pombas, que corta a Avenida 10 de Dezembro, virou uma corredeira. O canal ficou cheio e por muito pouco não transbordou. A via também teve vários pontos de alagamento. Em poucos minutos, a chuva que começou na manhã desta segunda-feira inundou as ruas e causou estragos em Londrina. A Avenida São João, na Zona Leste, parecia um rio com água correndo pelo asfalto. A chuva também inundou essa loja na esquina da Duque de Caxias com Celso Garcia. No Jardim Leonor, os feirantes foram surpreendidos pelo temporal, que espantou os clientes e deixou tudo encharcado. Na Avenida Brasília, a galeria de água também não deu conta do volume de chuva, que caiu de uma vez. Até às 11h15 da manhã, foram 61,2 milímetros. A Coppel informou que na região sul, cerca de 3 mil domicílios ficaram sem energia elétrica. A interrupção foi causada por queda de galhos, que atingiram a rede de distribuição. Obrigado! 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 Obrigado!